Nenhum de nós A felicidade me ensinou Que só o tempo ensina O que é preciso aprender Sofrer, sorrir, viver A dor que tudo ensina Nada ensina do prazer Se o tempo tudo ensina Ninguém ensina a sofrer E toda alegria é pouca Pra quem não sabe viver Sofrer, sorrir, viver A dor que tudo ensina Nada ensina do prazer Se o tempo tudo ensina Se o tempo tudo ensina Ninguém ensina a sofrer E toda alegria é pouca Pra quem não sabe viver Sofrer, sorrir, viver Nenhum de nós Mas quer sofrer Dizer que não sofre E toda alegria é mentira A felicidade me ensinou Que só o tempo ensina O que é preciso aprender Sofrer, sorrir, sorrir Sofrer, sorrir, viver E toda alegria Pra quem não sabe viver Pra quem não sabe viver Sofrer, sorrir, viver Sofrer, sorrir, sorrir A dor que tudo ensina A dor que tudo ensina Nada ensina Nada ensina Do prazer Se o tempo tudo ensina Se o tempo tudo ensina Ninguém ensina a sofrer E toda alegria E toda alegria é pouca Pra quem não sabe viver Pra quem não sabe viver Sofrer, sorrir, viver Ófimo